É, rodada em mim, começando novamente, mais uma semana de vídeo todo dia, tá acabando, essa é a última, então se fosse você, já me inscrevia no canal, já clicava aqui no botão vermelho, clicava na notificação pra você receber os vídeos, eu sei que tem gente recebendo vídeo atrasado, mas a gente não tem culpa porque o YouTube é bugado mesmo, então deixa o seu like, deixa o seu comentário, você sabe o quanto é importante, eu venho repetindo isso todo santo vídeo, então pelo amor de Deus, obrigado você que deu seu like e pelo amor de Deus, convins o seu amiguinho a dar seu like também, mas antes de começar o programa, a gente tem que dar parabéns para Jonis Tombeni, puta merda, aniversário dele ontem, domingo, quando o Shoah começou, há 3 anos atrás, que a gente fazia os 24 segundos, se você quiser ver e assista, tinha uma pessoa, que não era uma pessoa, que era o basquete cascavel, que sempre curtia e comentava, e tipo era uma pessoa X, que a gente não sabia, não conhecia, e a gente foi pesquisar e começou a ver esse vídeo desse cara, que fazia tutorial, que fazia review de tênis, que fazia enterrada, alert, não sei o que, e beleza, daí a gente deu um gap ali, de alguns meses, voltamos de novo com o canal, e aí ele divulgava a gente, então assim, a gente ganhou os primeiros mil, mil inscritos por causa do Jonis, ele pediu um vídeo, aí a gente mandou um vídeo, não sei o que, aí no jogo das estrelas, a gente convidou ele, que foi lá em Mogi, do NBB, e aí nasceu o nosso amor eterno e verdadeiro, e desde lá a gente se ama, a gente vive um amor louco, coxuaco, basquete cascavel, que é uma coisa assim, que é inexplicável, então, Jonis, parabéns, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, continue sendo nosso amigão, porra, parceiraço de tudo, das merdas, das coisas boas, sabe, que a gente torce por você, bastante, que esse seu canal, sua família é maravilhosa, a gente sabe tanto que você faz pelo basquete, e a gente só tem que agradecer, tá bom? Vou parar de falar, porque pode ser que eu chore. Um beijo, toda felicidade do mundo pra você, e vem aqui logo, caramba, vem pra São Paulo pra gente gravar uns desafios, uns rodados NBA loucos, que a gente sabe fazer junto. Vamos falar de NBA, que foi tenso, sabe que segunda-feira é tenso, que eu tenho que pegar 59 milhões de jogos, que teve jogo foda pra caralho, mas já vamos falar com coisa ruim, que o D'Angelo Russell tá fora por lesão, vai ficar aí umas semanas fora, lesionou o joelho, a bruxa tá solta, é uma pedra e tanto, né? Outra coisa, eu falei que o Leandrinho foi pra Franca, gente, mas Franca ainda não anunciou, então eu tô meio receosa, a gente soltou, tamo esperando aí, tamo falando que o Varejão foi pro Flamengo, também não anunciaram, então, gente, eu falei parabéns, mas acho que só vou falar parabéns quando vim, gente, né? Porque senão eu fico falando fake news, hashtag Trump, nossa, começou, como nisso? Esquerdopatas! Bucks e San Antonio Spurs, malandro! Se você tinha alguma dúvida do que seria Yannis Atentocumpo e Eric Bledsoe juntos, esse jogo aí, minha filha, foi a prova de que o negócio vai pegar fogo, Yannis fez 28 pontos e 12 rebotes e o Eric 13 pontos, sendo que ele nem treinou com o Chame Carolina, ele chegou e falou, foda-se, vamos fazer aí de manhãzinha, chutar umas bolinhas e jogou pra caralho, e assim, serviu bola pra torta direito, e o Yannis falou, graças a Deus que chegou alguém me presenteando com passes, porque tudo bem, ele tinha que resolver o negócio sozinho, mas é muito mais legal quando você tem, tipo, um fúvio passando a bola pra você, né? Tipo, que você tá lá, a bola vem na sua mão, você tá livre, entendeu? Então, tipo, foi do caralho, e assim, esse negócio dos times não treinarem é real, porque eles jogam pra caralho, eles têm viagem, então, assim, é foda, então eles têm que, por isso que tem 82 jogos também, porque eles meio que têm que se treinar durante o jogo, então, tipo, é complicado. E o Bucks também ganhou do Lakers num outro jogo, nesse jogo, o Lonzo fez o primeiro triple-double dele, mas ele foi o mais jovem a fazer um triple-double na liga, com 19 pontos, 12 rebotes e 13 assistências. E o irmão dele continua preso lá na China. O time voltou, os três que estão presos continuam presos, e aí a galera quer saber se a universidade vai tirar a bolsa, porque isso é coisa que tira a bolsa. E aí, será que o sobrenome Ball vai fazer efeito? Nossa, que cagada! Que cagada que você fez! Valeu, placar? Bucks 94, San Antonio 87, San Antonio nesse jogo fez uma cagada, 18 turnovers, não dava pra ganhar mesmo, né? Com 18 turnovers, você não ganha porra nenhuma. Miami e Utah Jazz, mano, o Miami ganhou 84 a 74, que bom ver o Miami ganhar, né? Tipo, lembra muito aquele momento, né? Onde LeBron James e Dwayne Wade ganharam tudo, mas tudo bem, é isso. É o que temos. Vamos se aconventar com isso? Que, vou falar, Goretti Dragic fez 18 pontos, Hassan Whiteside, 8 pontos, é 20 rebotes, mas quem jogou pra caralho foi John Waiters com 21 pontos, sendo que 12 deles no último quarto. O Miami conseguiu uma façanha e tanto, de ganhar do Utah Jazz, que tá vindo aí de várias vitórias, e o Utah Jazz chegou a passar na frente do Miami, o Miami recuperou, graças ao Waiters, que fez chover, e nesse jogo o Rudy Gobert também machucou o joelho, mas ele voltou em quadro e tá tudo bem com ele. Então, parabéns Miami! Puta que pariu! Miami podia ir pros playoffs, pra gente sonhar um dia de poder ir lá, ir pra prainha e ver os playoffs. Golden State e Philadelphia! Golden State ganhou, né gente? Golden State voltou ao lugar que nunca deveria ter saído, que é o quê? Ganhar toda hora, e ninguém ficar questionando o que tá acontecendo com eles. Nesse jogo, 135 a 114, com o Curry metendo 22 pontos, o Clay Thompson 23 pontos, e o Kevin Durant 29 freaking pontos! E é o sexto jogo, peraí, que tem um... calma aí, é que tem umas estatísticas, se você não segue o Twitter, vai lá no NBA Stats, que é um perfil do Twitter da NBA Oficial, que tem todas essas estatísticas meio loucas, entendeu? Então, às vezes eu pego de lá, e tem umas coisas que você tem que prestar atenção que você fala, porque é tipo... Seis vitórias seguidas que o Golden State ganha de 15 pontos ou mais. É muita coisa! E assim, quando o Golden State joga no 100%, é complicado, entendeu? Porque assim, se você abaixa o nível um minuto, você tá fudido, entendeu? Porque os caras te massacam com bola de três, você não tem jeito, foi o que aconteceu no terceiro quarto, até o primeiro, segundo quarto, foi um jogo pau-pau, no terceiro não teve jeito. Eles entraram, o Flodel Fintor, tipo, ah, beleza, vamos aí, tranquilinho, isso aqui, foram massacrados. O técnico ficou puto ainda, falou assim, que ele gostaria que o Golden State fosse o time de primeiro tempo também, além de segundo tempo. Mas você não pode ter tudo nessa vida, né, amiga? Tá ótimo. E também teve reclamação dos jogadores do Golden State, que a juizada tá chata pra caralho, e que tá apertando falta desportiva, falta intencional, com o trash talk. Então, tipo, não pode mais se falar nada, não pode mais... Tá aí, não sei o que, não sei o que, não é? Aquelas coisas que existiam nos anos 80, só que nos anos 80... O povo saia na mão mesmo. É que hoje a gente tá mais, assim, corretinho, né? Então, tipo, a galera não... Aí a galera tá reclamando na juizada que tem que deixar jogar, tem que deixar jogar. This is basketball. This is how we play basketball. E a juizada falou, não, aqui é tênis. Ninguém vai encostar em ninguém. Ninguém vai falar com ninguém. Queima nessa merda, a juizada. Who run this game, referees. Nossa, meu, que vergonha dessas... Ai, o Magic perdeu! Tô triste. Magic Denver. Denver ganhou do Orlando Magic. Fiquei triste. Mas beleza. Mas, puta, jogaram pra caralho. 125 a 107. Jamal Murray com 34 pontos. Will Barton com 26 pontos. E Nicola John Kitt, que tá jogando pra caralho. Se você presta atenção nesse cara, porque já tem uns 3 jogos aí que esse foda puta tá jogando muita bola. 12 pontos e 17 rebotes. E Denver sabia da importância de ganhar jogo em casa, porque ano passado eles se ferraram, porque eles perderam um jogo que não tinha que perder em casa. Isso conta pra caramba. Então, tipo, quando você tem a chance de ganhar em casa, cara, você tem que ganhar. Ainda mais se você é um time mediano, assim, no sentido que tem que disputar vaga, não sei o quê. Então, tipo, é importante. Ainda mais que o Orlando jogou sem o Peyton e sem o DJ Augustin. Então, assim, teve abrir 30 pontos, merecidamente, ganhar o jogo. Tô triste que o Magic perdeu. Porque é uma coisa, assim, minha, assim, pessoal, gente. Porque... Toronto e Boston. Passou, será, ontem? Eu vim no League Pass, porque, assim, eu estava lá no Rio de Janeiro, estava uma confusão de coisa, eu vim no League Pass. Toronto perdeu 94 a 95. Foi na última bola. O Al Horford tá jogando pra caralho, 21 pontos. Boston tá sem o Kyrie Irving, que o Kyrie Irving no jogo passado fraturou o rosto. Assim, do nada, numa jogada ridícula. Um minuto de jogo com o cotovelo do próprio jogador do time. Saiu, tava sangrando. Não jogou esse jogo aqui, não é à toa, né? Que eles quase perderam. Mas vai jogar nos próximos jogos. Tá tudo bem com ele, tá tudo ótimo. Quem também ajudou o Boston foi o Jaylen Brown com 18 pontos. E o Jason Tatum com 13 pontos. Deixa um... Che... 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 Fez uma cagadinha. Jogou pra caralho. Fez lá uma bandejinha, não sei o que lá. Mas aí, faltando, sei lá, dois, vinte segundos, sei lá, oito segundos. Não lembro quantos segundos passaram, tava no fim. O cara me pega um rebote de uma cessa do The Rosen. E aí, tipo, ele segura, em vez de ele passar a bola, ele fica fazendo graça. Sabe assim, tipo, esperando o cara marcar ele, é óbvio. Na hora que o cara faz assim com a mão, o cara cai pra trás, falta de novo. Bola na mão do Toronto, segunda chance pra eles ganharem a porra do jogo. E o The Rosen errou, mas deveria ter acertado pra ele largar a mão de ser tonto, o Taylor. Mais uma vitória categórica do Celtic, que ganhou 12 seguidas. Ou seja, eles perderam os dois primeiros jogos e ganharam todo o resto. Tá foda. Boston tá foda. Segura o bonde, o time tá unido, às vezes acontece isso, né? O bonde está unido. Às vezes você perde um jogador e a galera sofre, você se une. Às vezes acontece alguma coisa com o jogador, morre alguém, não sei o que. Galera que se une, não sei o que. Isso acontece. O Boston tá indo, tá vindo. Agora eu quero saber quem que para o Boston. Quem que para o Boston, os fazeiros? Eu quero saber. Puta, eu tinha que falar que tem novidade, né? No canal. E gente, depois dessa semana aqui, que vai acabar o mês de vídeo todo dia, a gente tem novidade. Novidade boa. Novidade foda. Vocês vão ficar sabendo depois, tá? Vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então fique ligado no canal, nas nossas redes sociais. Nossa, roteio. Que vai ser foda. Obrigado por você que tá praticando isso com a gente. Vocês fazem muita diferença mesmo. E obrigado por assistirem, porque são vocês que fazem a gente continuar fazendo isso todos os dias. Carol falando isso. Eu nem repetiria. Eu deixaria o seu off e assim, para a eternidade. Eu acho que serviria. É a verdade que eu tô falando. Eu sei que é a verdade, mas é raro você se pronunciar assim, entendeu? Não que tenha um buraco negro no seu coração. Não tem. Mas você não expõe isso. Você sabe que eu nunca falo nada, mas quando eu falo... É pro chuazeiro, quando ela ama. Então, isso é pra vocês, chuazeiros. A gente ama vocês. Beijo. Até sexta-feira.